Olá, sejam bem-vindos à aula de número 19, onde a gente vai tratar do assunto de paginação. Bom, a gente viu as técnicas de memória virtual, a gente falou sobre segmentação, as tabelas de páginas, como é que ocorre a conversão de um endereço virtual para um endereço físico. E hoje, nessa aula, a gente vai tratar especificamente do assunto da técnica de paginação, que é uma técnica largamente utilizada nos sistemas operacionais como Windows, Linux e o sistema Unix em geral. Então, a gente vai falar sobre o assunto de paginação nessa aula. Bom, inicialmente, existe um problema crônico aqui que eu citei na aula passada. O problema que existe na paginação seria o quê? Seria a tabela de páginas. A tabela de páginas é extenso, é grande. A tabela de páginas corresponde para todos os processos. E, sendo assim, portanto, ela tende o quê? Ela tende a crescer. Como ela cresce e essa tabela necessita encontrar-se na memória principal, ela começa a ocupar uma área significativa da memória principal. Então, esse é um grande problema que existe em quê? Existe na parte do gerenciamento de memória. E para contornar, para equacionar esse problema da tabela de páginas grandes, que deve encontrar-se na memória, o que a gente faz? A gente quebra ele em vários níveis, que é a primeira estrutura da tabela de páginas que a gente vai ver aqui. Então, o que a gente faz para resolver esse problema da tabela de páginas grande? A primeira coisa que a gente faz seria quebrar ele em vários pedaços diferentes, de modo que ele mesmo vai ser o quê? Ele mesmo vai ser paginado. Então, as tabelas de páginas de um determinado processo, ela é quebrada em duas partes. Em partes mais internas e em uma parte mais externa. Então, tem a parte aqui mais interna e a parte mais externa, que corresponde à mesma tabela de páginas. Só que essa tabela de páginas, ela é quebrada para que as partes essenciais, então as partes mais utilizadas, elas venham o quê? Venham a ser carregadas na memória principal, uma vez que toda ela a gente não tem como carregar ela na memória principal. Então, a gente mantém o quê? Quebra esse espaço de endereço lógico em múltiplas tabelas de páginas. Uma técnica simples, como eu falei para vocês, é quebrar ela em dois níveis e manter apenas a parte que me interessa. E ocupa menos espaço até para o próprio sistema operacional, para o próprio sistema operacional, uma vez que a parte da tabela de páginas, ela diz respeito ao quê? Diz respeito ao próprio sistema operacional. Ela é um overhead do sistema operacional e não dos processos. Então, para que a gente ocupe menos espaço para o sistema operacional, a ideia seria, então, quebrar essa tabela de páginas em tabelas multiníveis. E vale a pena salientar que esse mecanismo é, então, utilizado pelo próprio sistema operacional Linux, Windows, assim como ela é implementada, isso em hardware, no MMU de processadores X86, que seriam os processadores da Intel. Bom, além do que eu falei agora, então, vale a pena salientar que a gente tem o quê? Que a gente tem três partes agora. Tem o PT1, que seria o apontador 1, PT2 e o offset. O offset seria o deslocamento, como eu tinha citado aí para vocês. Então, a primeira parte aqui é o número de páginas PT1 de 10 bits, que indica o quê? Que indica o índice da tabela mais o quê? Mais externo. O número da página PT2 seria o quê? Seria o deslocamento do quê? Da tabela aí mais externa. Então, a gente pode dividir, só para citar aqui, a gente divide aí esse endereçamento no número de páginas de 20 bits, que seria a soma aqui, mais 12 bits aí, que seria o deslocamento que, acredito que vocês já saibam. Então, como é que funciona mais ou menos isso aqui? A gente tem aqui o número de páginas PT1, que seria o quê? Que seria aí o índice da tabela aí mais externa. Esse P aqui, P1 aqui, serviria o quê? Ela vem daqui, então ela serve como índice e acessa essa, vamos dizer assim, essa entrada aqui. E essa entrada aqui informa o início da tabela aqui, do segundo nível. Pega-se, então, o quê? O P2 para servir de quê? De um índice aqui dessa segunda tabela. E, finalmente, esse índice da tabela aqui, ela vai prover o quê? Ela vai prover um segundo, tá? E o último, né? Espaço de endereçamento aqui, que seria da própria memória principal. E aí ela vai fazer o quê? Ela vai pegar o deslocamento proveniente aqui do offset e utilizar esse D aqui para pegar o endereço, né? Esse terceiro aqui, endereço, né? Como a gente viu aí na... Aqui, nesse slide, né? Então, o D seria do segundo endereço aqui e o P, né? Seria, esse PT1 seria do primeiro nível e PT2 aqui seria do segundo nível. Então, dessa forma aqui, eu estou organizando essa tabela de páginas de forma o quê? De forma que essa tabela de páginas possa ser dividida e armazenar apenas a parte que é essencial, né? A parte mais usada, por exemplo, na memória principal e assim economizo o espaço alocado para essa tabela de páginas. Bom, uma segunda forma de gerenciar essa tabela de páginas, nota que a gente está falando de três técnicos. A primeira é de multinível, a segunda aqui seria da tabela de páginas em hash e a terceira é da página invertida. Então, a segunda forma é utilizada na tabela de páginas para resolver o problema da tabela de páginas seria utilizar a função hash. Como é que funciona a função hash? A função hash, dado um determinado número, ela te retorna o quê? Ela te retorna um outro número que não é uma repetição, não há um crash, né? Com outro valor proveniente de um valor que foi dado para a função hash. Então, passo aqui um determinado p para a função hash e existe o quê? Existe uma saída aqui, essa função hash vai me gerar um outro valor, que seria o quê? Que seria esse endereço aqui. Esse índice aqui. Obviamente, a função hash, normalmente, ela não vai me trazer, vamos assim, conflitos com valores, mas se ocorrer conflitos, o que eu faço? Eu armazeno aqui o quê? Eu armazeno aqui um conjunto de páginas que ocasionou esse conflito. E esse conjunto de páginas vai possuir o quê? Vai possuir esses três itens aqui, né? Vai possuir o número da página virtual, vai possuir o número da moldura do frame aqui, né? Então, o quê e o S aqui, tá? E também vai possuir o quê? Um ponteiro para quê? Para um próximo item aqui, tá? Então, se tiver, vai possuir para o próximo item, se não, ela vai me ocasionar o quê? Ela vai armazenar aqui um new para indicar que não existe nenhum outro, uma outra ocorrência nesse endereço aqui que foi gerado pela função hash. Então, essa seria o quê? Essa seria a segunda forma, né? A da função hash, o segundo mecanismo para resolver o problema, né? Da tabela de páginas extensa, né? Então, a gente tem essa tabela de páginas que se faz o mapeamento entre um endereço, ou melhor dizendo, uma página virtual para uma página real. Então, quem faz esse mapeamento seria o quê? Seria a tabela de páginas. Só que essa tabela de páginas, ela tende o quê? Ela tende a crescer. Então, a gente precisa resolver esse problema do espaço de várias maneiras. Uma seria através de páginas multinível e a outra seria utilizando a tabela de páginas em função hash. Bom, assim como qualquer coisa, ela tem o quê? Tem vantagem e desvantagem, né? Então, uma desvantagem que ela tem é que ela funciona, uma vantagem, né? Que ela funciona bem com 32 bits, mas com 64 bits não funciona em virtude do quê? Em virtude do tamanho grande dessa tabela de páginas. Ela se torna bastante extensa, chega até a 30 petabytes, né? E, então, a necessidade do quê? A necessidade de solucionar esse problema da própria tabela de páginas, que cresceu bastante. Então, com isso, a gente tem o quê? A gente tem uma solução aqui da tabela de página invertida, que seria o assunto aí e o terceiro mecanismo que a gente vai ver para resolver essa questão da tabela de páginas, né? Então, como é que funciona essa tabela de página invertida? Como o próprio nome está dizendo, a tabela de página invertida, ela é invertida, né? Então, em vez de mapear pela memória virtual, o que a gente faz? Ela é invertida. Então, a gente mapeia ela, a tabela de páginas, utilizando o quê? Utilizando a memória principal. Por isso que o nome dela é invertido, né? Então, a tabela de páginas agora, ela está de acordo com o quê? De acordo com a memória física. Apenas as páginas físicas são o quê? São colocadas, são informadas aqui, né? Apenas a ocorrência, né, de páginas físicas encontra onde? Encontra na tabela de páginas. Bom, além disso, né? Além dessa inversão que eu citei agora para vocês, essa tabela de páginas, ela vai possuir, além do número de páginas do seu correspondente, o que ela vai possuir? Ela vai possuir também o número de processo. Então, tem um problema aqui. Ela tem que fazer o quê? Está escrito aqui um search, né? Tem que fazer um search nessa tabela de páginas e assim que encontrar a ocorrência do processo, tá? A ocorrência do processo mais o P informado aqui, né? O que eu faço? Ela vai trazer esse índice aqui, esse índice, então, vai ser informado no endereço físico aí desse o quê? desse endereço físico que está sendo requisitado, tá? Então, repetindo aqui. Ela possui uma entrada por moldura da memória física, né? Em vez de uma entrada por página no espaço virtual, como falei, ela é invertida, né? A entrada inclui o processo, ou seja, para cada processo existe o quê? Existem as páginas. Processo 1 ou processo A. Então, procuro todas as páginas do processo A que estão carregadas. O que estiver carregada, se tiver carregado, se tiver um hit list, o que eu faço? Eu pego esse índice aqui, esse deslocamento, e informo aqui no I do endereço físico. O D é super simples, né? O D eu pego, o offset aqui eu pego daqui do endereço virtual e informo aqui no endereço físico. E a partir daí, eu acesso o quê? Acesso à memória física. Então, primeiro, ela é invertida. Segundo, existe um processo aqui. O terceiro, que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que, então, fazer todo esse acesso, né? Na tabela de páginas para procurar por essa ocorrência. Então, poupa muito espaço, obviamente, quando a memória física, tá? É bem menor do que a memória virtual. Ora, se a física é bem menor, ela vai ser o quê? Ela vai poupar menos, vai poupar mais espaço. Uma vez que esse tamanho, uma vez que ela está mapeada através da memória física, se ela é menor, essa tabela aqui, obviamente, ela vai ser menor. E com isso, eu obtenho o quê? Eu obtenho o meu objetivo, que é diminuir o tamanho dessa tabela de páginas. Mas existem problemas, né? Fazer leitura de cada tabela, cada acesso de memória, aumenta o quê? Aumenta o tempo aí para fazer o quê? Para fazer a leitura assim como a escrita. Então, o que a gente pode fazer? Ora, a gente pode usar a TLB. O que é essa TLB? A TLB seria o quê? Seria a memória cache associada, né? A tabela de página. Então, a TLB, a memória cache, possui as ocorrências das páginas mais utilizadas recentemente. Então, uma solução seria amarzenar nessa TLB. Então, caso a página buscada não esteja na TLB, então devemos procurar na tabela de página invertida. bom, existem vários mecanismos de alocação. O mecanismo de alocação aí fixa, né? Nesse mecanismo de alocação fixa é assim, como é que eu aloco as páginas? Eu aloco uma página de um número fixo para cada processo, ou aloco a página em termos dinâmicos, né? Ou seja, cada página ela vai possuir um número que vai ser alocado dinamicamente à medida que ela vai ser executada. Então, ela tem duas formas, né? A primeira seria a fixa. A fixa, a grande vantagem seria o quê? A simplicidade. Porém, tem um problema, né? O número muito pequeno de página pode causar muita paginação para alguns processos, né? Uma vez que é fixa, então é fixo por um determinado valor. Pode servir para um, mas pode não servir para outro. Ela também pode causar o quê? Grande páginas, grande desperdício, né? Então, o grande número de páginas pode causar desperdício de memória principal se um determinado processo não precisa daquele número de páginas que foi alocado fixamente para esse para a sua execução. O dinâmico, né? Número máximo de páginas alocadas varia durante a sua execução. Então, o processo com taxa de paginação alta podem ter o seu limite de páginas reais ampliado. Ou seja, como ela é dinâmica, ela se torna o quê? Tem uma abordagem flexível que pode beneficiar tanto os processos com alta paginação, tanto os que possuem o quê? Baixa paginação. e assim eu tenho o quê? Eu posso agradar aí os de alta paginação, elevada paginação, assim como de baixa paginação. Desvantagem. Eu preciso monitorar constantemente os processos para saber a taxa de paginação que ele vai, as páginas que eles vão ser necessárias. Bom, então, existe a paginação fixa, a paginação dinâmica, existe a paginação simples, ou seja, todas as páginas são carregadas de uma vez só para o, na memória principal, assim como por demanda, que seria o quê? Que seria, eu carrego uma primeira página, uma segunda, se houver necessidade, e assim por diante. À medida que for sendo requisitada, eu vou carregando na memória principal. Enquanto que na simples, eu carrego todo o quê? Todo o espaço de direcionamento virtual para onde? Elas são carregadas para a memória principal. Pode haver desperdício. Na demanda, pode não haver desperdício, porém, ocorre o quê? Dependendo de como for, vai ocorrer muita falta de páginas e vai incomodar bastante aí o sistema operacional, causando aí uma falta de páginas. Bom, política de substituição. A política de substituição, ela pode ser tanto local como global. Como é que funciona isso? Na local, nota o seguinte, esses são os quê? Esses são os processos, processo A aqui, né? Esses são as páginas do processo A. Essas aqui são as páginas do processo B. E essas aqui são as páginas do processo C. Bom, se você for ver a partir, se for ver pela política local que considera apenas o processo corrente, apenas o próprio processo, essa página aqui, tá? Vai ser a página o quê? Mais antiga. Lembrando que, quanto maior, ela foi recentemente o quê? Recentemente inserida aí no espaço de endereçamento. Então, se ocorrer uma falta de páginas para o A6, ela vai substituir a página A5. Essa seria a local. E a global? A global considera todos eles. Então, se você for olhar, essa 2 aqui, essa B3, né? É a página mais antiga, se considerar globalmente. E aí, coloca o quê? Coloca a página A6 no lugar da página B3, uma vez que ele é o quê? Que ele é o mais antigo de todos. Então, existem duas políticas de substituição aí de páginas. Bom, além dessas que eu falei para vocês, existe o quê? Existe uma infinidade aí de algoritmos de substituição de página que seria o quê? Que seria uma política para saber qual a página eu devo tirar no momento o quê? No momento em que a memória principal já tiver toda o quê? Toda cheia. No momento em que a memória principal estiver toda cheia, qual é a página que eu vou tirar da memória principal? Então, essas políticas aqui são as políticas que a gente vai estudar para verificar quais são, tá? Quais são os mecanismos existentes para selecionar uma página vítima, uma página que vai ser retirada da memória principal. Assunto da próxima aula, não faltam. Bom, então a gente abordou nessa aula a paginação, a gente aprofundou esse assunto da paginação e na próxima aula então a gente vai ver esses algoritmos aí de substituição de páginas. A bibliografia continua sendo a mesma, quarto capítulo, pessoal, desse livro, um livro que foi editado no ano passado, um livro moderno, e vocês vão aprender bastante aí com lendo o material aqui didático e a bibliografia básica que eu passei para vocês. Gente, então, queria agradecer a atenção de vocês e a gente fica aqui nessa aula de paginação. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto